Os vereadores aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a delegar, por meio de uma parceria público-privada, os serviços do sistema de iluminação pública aqui do município. Em meio a bate-boque discussões, o projeto de lei que autoriza a PPP para o serviço de iluminação pública em Três Lagoas foi aprovado pelos vereadores. Foram 14 votos favoráveis e 2 contra. O objetivo do projeto de autoria do Executivo, segundo mensagem enviada à Câmara pelo Prefeito Ângelo Guerreiro é contratar uma concessão administrativa com a empresa que faça operação e manutenção do Parque de Iluminação Pública e também promover a expansão, a atuação tecnológica visando aprimorar a eficiência na prestação dos serviços e o uso dos recursos públicos. Entre estes, está a troca de lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio por lâmpadas de LED, mais eficiente quanto a luminosidade, meio ambiente e preço. O serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de questionamentos, desde a época em que a Electro era responsável pela manutenção da iluminação pública. E com o objetivo de melhorar este setor, é que a Prefeitura elaborou o projeto e encaminhou para a Câmara para a criação de uma parceria público-privada. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, falou da importância deste projeto. Esse projeto de lei veio enviado pelo Executivo pedindo autorização para fazer uma parceria público-privada da iluminação pública no município. Hoje sabemos que é de responsabilidade do município, o prefeito teve essa coragem de tirar da Electro, procurou trazer para o município para procurar melhorar. Tem uma empresa terceirizada que presta serviço e, com certeza, através da parceria público-privada, o que o prefeito pretende é melhorar a questão da iluminação pública no município. Então ele pediu uma autorização, é claro que nós autorizamos aqui a maioria dos vereadores, 14 vereadores, inclusive vereador de oposição, entendeu que o projeto é bom. E é isso que nós precisamos, procurar melhoria para a população. Iluminação pública é segurança pública. Hoje temos essa empresa, nós precisamos melhorar a questão de colocar com mais agilidade o braço de iluminação pública. A gente sabe que tem poste aí que tem seis meses, um ano, sem colocar o braço de iluminação pública. E com essa parceria público-privada, você pode ter certeza, Ana, o prefeito Anjo Guerreiro tem essa sensibilidade e esse entendimento, vai melhorar a questão da iluminação pública no município. Então votamos com tranquilidade, autorizando. É claro que para fazer uma parceria público-privada tem que ter audiência pública e outros trâmites a ser feitos para depois firmar uma parceria público-privada.